O item 15, processos 48.500, 65.11.2012.72, 65.12.2012.17, 65.10.2012.28, 65.07.2012.12, 65.09.2012.1, 65.08.2012.59, 65.14.2012.14 e 65.13.2012.61. Resultado da audiência pública nº 122 de 2013, instituída com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais a respeito da análise dos planos interpostos pela Energias S.A. para recuperação e correção das falhas e transgressões das concessionárias de distribuição do Grupo Rede, sob intervenção a saber Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Centrais Elétricas Mato Grossenses, Companhia Força e Luz do Oeste, Empresa Elétrica Bragantina, CAIOA Distribuição de Energia, Companhia Nacional de Energia, Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema. Então, o diretor relator, doutor José Juros, informa que há pedido de sustentação oral. E deve, e vai haver também uma apresentação, tá? Que é importante que faça a primeira apresentação. No dia 31 de agosto de 2012, a ANEL decretou intervenção na CELTIN, SEMAT, ENERSUL, Nacional, CAIOA, Vale Paranapanema, Bragantina e Força e Luz do Oeste. Com os objetivos de defender o interesse público de preservar o serviço adequado aos consumidores e de introduzir uma gestão prudente dos negócios das concessionárias, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculados ao contrato de concessão. Tratou-se de medida extrema, sem a qual corria-se risco de agravamento da situação econômica financeira do conjunto das empresas do Grupo EDI, inviabilizando a gestão da concessão e a adequada prestação do serviço. Nessa condição, afasta-se os gestores designados pelo acionista, nomeia-se um interventor e fica responsável pela condução da concessão até que se viabilize uma alternativa. A fundamentação para a intervenção era a combinação do auto-endividamento de uma geração de caixa insuficiente para fazer frente às obrigações da concessionária de distribuição. Havia, por exemplo, em idade de imprensa sistêmica, obrigações setoriais e tributárias. O risco do contágio sistêmico do Grupo EDI havia se agravado com o pedido de recuperação judicial ajuizado pela CELPA em 28 de 12, perante a Justiça Estadual do Pará. Esse pedido levou à percepção de risco relativa às condições das demais concessionárias de grande do Grupo EDI. O caso da CELPA já foi resolvido, passo aqui ao item 23, ou 6, desculpe. Em 23 de novembro de 2012, quatro empresas ou de uma comercializadora do Grupo EDI requereram recuperação judicial. O processo foi distribuído e eu pedi definido na segunda vara de falências de recuperação judicial da comarca de São Paulo. Em 31 de janeiro, em consonância com o alinhavado no plano de recuperação, o Grupo EDI apresentou a ANEL cópia do instrumento contratual de transferência de ações firmado com o proponente de cliente equatorial e CPFL. Em razão da recuperação judicial decretada, o acionista majoritário do Grupo EDI teria de submeter à Assembleia de Credores o seu plano de transferência de ações para a Equatorial Energia e CPFL para aprovação. Nesse meio tempo, em 4 de abril, a Energiza peticionou em juízo de recuperação, informando o seu interesse em também apresentar propostas para a aquisição do Grupo EDI, no que foi autorizado e apresentado a proposta em 19 de maio. Então, por força dessa decisão judicial, o Grupo EDI levou à apreciação à Assembleia dos Credores, em 5 de julho, as duas propostas. E a que foi eleita foi a da Energiza, por apresentar maior índice de pagamento dos créditos de recuperação. Aí, na sequência, o Ministério Público se manifestou ao juízo favorávelmente à concessão da recuperação judicial em 9 de setembro. Foi proferida e homologado o plano de recuperação judicial. A decisão foi publicada em 19 de setembro e aberta o prazo para recursos. Com a decisão favorável em primeira instância, o Grupo EDI, em conformidade com o plano de recuperação, apresentado em 26 de 10 de 12, permitiu que nova documentação referente à transferência do controle acionário do Grupo, agora relativamente ao promitente adquirente homologado judicialmente, a Energiza, fosse encaminhada à ANEL. Nesse contexto, compete à diretoria da ANEL avaliar o plano de recuperação do Grupo Rede, cuja proposta contempla a transferência, agora sim, do controle acionário para a Energiza. Com esse propósito, analisar-se-á, neste voto, o plano de assunção e recuperação das concessionárias apresentado pela Energiza em 1 de outubro, cuja aceitação é requisito obrigatório para a transferência do controle acionário, que se dará em fase seguinte. e efetivo encerramento da intervenção nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.767. Em 19 de novembro, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública 1.2.2, com o objetivo de discutir com a sociedade os planos de recuperação e correção de falhas e transgressões. A nota técnica nº 1, assinada por várias áreas, Doravante, nota nº 1, trazia o diagnóstico das concessionárias. Elevado endividamento, débitos setoriais, perdas maiores que a regulatória, qualidade do serviço deteriorado, elevados valores de multa a serem pagos com prestações individuais, etc. A avaliação sobre a capacidade potencial do novo controlador de emprestar o serviço de distribuição de maneira adequada, o plano de recuperação proposto para as concessionárias, a opinião dos interventores sobre o plano, a avaliação das unidades organizacionais da ANEL sobre o plano dos interpostos. O período de contribuição estendeu-se até o dia 29 de novembro de 2013. Dessa audiência, obtivemos nove contribuições. Delas participaram o senhor Atomilson Neves, os conselhos consumidores das áreas de concessão da Inersul, CEMAT, CELTINS, conjuntamente. O deputado estadual Marquinhos Tradi, do Mato Grosso do Sul, uma contribuição anônima. O grupo Energiza, o Sinergia CUT, o Sinergia MS CUT, o Sindicato dos Trabalhadores de Electricidade no Estado de Tocantins e a Procuradoria Geral do Estado de Tocantins. É o voto, é o relatório. Boa tarde. Bom, antes de iniciar a análise do plano de recuperação em si, só queria fazer um registro de reconhecimento aqui pelo trabalho que foi feito pelas áreas técnicas e pela Procuradoria que se envolveram na análise desse plano. É um assunto, acho que pela primeira vez a ANEL enfrenta um plano de recuperação de concessionários sobre intervenção, sob a Lei nº 2.767. São oito concessionários, então, pelo ineditismo da situação e pela celeridade necessária, dada a situação e da intervenção nessas concessões, foi uma análise feita com profundidade, bastante complexa, e num cenário onde se tentou o tempo todo comportar, vamos dizer, interesses que são conflitantes entre a preservação das obrigações setoriais, os direitos dos usuários do sistema e criar efetivamente as condições para a recuperação dessas concessões sobre intervenção. Essa conformação, ela não é simples e acredito que ficou bem fundamentada. Acho que cada passo foi dado na medida do que era necessário e suficiente para criar as condições de recuperação dessas concessionárias sob intervenção. Bom, no que consiste exatamente o plano? Esse plano foi proposto pelo Grupo Rede, em função do que já foi lido no relatório, depois complementado pelo Grupo Energido. Consiste basicamente, claro, no aporte de dinheiro novo nessas concessões, esse aporte entra na forma de quitação de multos, de aumento de capital e dinheiro para reperfilamento das dívidas, né? Hoje o Grupo Rede tem dívidas curtas e caras, e a ideia é que entre dinheiro novo de forma a alongar o perfil e reduzir o custo dessa dívida. Além dessa questão de capital, tem um segundo ponto que cabe ao Grupo Energido, que é reduzir o nível regulatório de perdas, melhorar a qualidade do serviço prestado e, claro, ganhar produtividade. E o terceiro ponto que cabe a ANEL avaliar é a introdução de um regime excepcional de sanções e regulatório, que foi feita uma proposta pelo Grupo Rede, depois complementada pelo Grupo Energido, e avaliada aqui pelas áreas técnicas da ANEL, sob o ponto de vista técnico e também jurídico. Bom, o que foi para a AP? Então, a nota técnica que foi disponibilizada, primeiro, trazia um diagnóstico, ou seja, a definição precisa do problema enfrentado nessas oito áreas de concessão. Foi avaliada a condição do proponente emprestar o serviço de distribuição de uma maneira adequada. E aqui acho que esse ponto é fundamental, é bom deixar claro que as balizas que nós estamos trabalhando, isso aqui é uma situação excepcional, nós não estamos falando de regra e nem de precedente, é que nós estamos tratando de distribuidores que estão sob intervenção, saindo de um processo de recuperação judicial, e que tem um plano que faz sentido. Então, eu acho que esse é o ponto mais fundamental, não faria sentido criar uma condição excepcional, simplesmente para postergar um problema. Faz sentido criar uma situação excepcional, se tem a convicção de que ela vai propiciar o objetivo maior que aqui se coloca, e de preservação e adequação do serviço prestado nessas oito áreas de concessão. O terceiro item avaliado nessa nota foi o plano em si proposto, um ponto fundamental que foi colocado e foi muito levado em consideração nas análises, a opinião dos interventores que estão vivenciando isso daí nas áreas de concessão, e, por fim, a posição das unidades organizacionais frente a esse contexto. Então, esse aqui era um resumo do panorama que foi proposto na audiência pública, a proposta era que as compensações da SEMAT fossem revertidas em investimentos na melhoria do serviço, com um mecanismo muito claro de melhoria, de incentivo à melhoria, se piorasse, isso era revertido para o consumidor na forma de redução tarifária, por meio das obrigações especiais. Com relação ao P&D e eficiência energética, o que se propunha aqui é um prazo de dois anos para regularizar os investimentos. Nas obrigações setoriais em atraso, o que se propunha é simplesmente um prazo maior para serem quitadas. Em termos de regime excepcional de sanções, eram dois anos de caráter orientativo e determinativo daquelas fiscalizações que têm caráter técnico e comercial, econômico e financeiro não. Isso é o que foi proposto. Analisando o impacto do que foi proposto na audiência pública, a conclusão que se tem hoje avaliando a implementação daquele plano é que para a Enersul, Caioá, Bragantina, Nacional, Vale Paraná, Paranema e CFLO, aquelas condições propostas na audiência pública são necessárias e suficientes para conduzir essas áreas de concessão de volta a uma situação de normalidade. Para a CEMAT e seu TIMS, aquelas condições se mostraram ainda insuficientes, o que motivou um aprofundamento das análises, tanto por parte das áreas técnicas quanto por parte da Procuradoria. As principais contribuições que recebemos nessa AP foram dos conselhos de consumidores, sindicatos, deputado estadual Marquintrade e a própria ENERGIS. Os conselhos de consumidores basicamente reforçam a opinião feita pelos interventores e mostram uma certa preocupação com a questão tarifária. Os sindicatos manifestam uma preocupação muito grande com a questão do compartilhamento de pessoal e de infraestrutura. Fazem uma contribuição com relação à política de dividendos, que deveria ser limitada enquanto perdurar o regime excepcional. Manifestam preocupação com o direito dos trabalhadores e consumidores afetados. E há uma crítica com o diagnóstico feito da área de concessão da ENERGIS. O deputado estadual Marquintos Traide se posiciona contrário à postergação do ano de universalização e à postergação da obrigação de ressarcir aqueles que anteciparam sua ligação. E com relação à energia, os principais pleitos foram a flexibilização dos limites de DEC-FEC da SEMAT e DEC da SELTINS, flexibilização dos limites regulatórios de perdas não técnicas da SEMAT e DEC da SELTINS e INESUR, aplicação do mesmo mecanismo para o DEC-FEC da SELTINS de converter em investimentos, concessão de prazo de carência para a quitação dos encargos setoriais sob competência da ANEL, remissão dos encargos incidentes sobre as multas, declaração da disposição involuntária como voluntária, a um pleito de distribuição de cotas, postergação do ano de universalização, mais prazo para ressarcir aqueles que anteciparam suas ligações, caráter orientativo e determinativo na implementação do Manual de Controle do Patrimônio do Centro Elétrico, e com relação ao DAICOVAL, reiteram o pleito de que isso pudesse ser feito na forma de aumento de capital e não como restituição. Bom, análise que as áreas fazem dessas contribuições, basicamente, o DIC-FEC da SELTINS é favorável a se adotar o mesmo mecanismo que já foi proposto para a SEMAT na abertura da PEP, sendo favorável ao reconhecimento do pleito, em razão do Grupo Energiza ter de fato demonstrado que ainda são relevantes o nível de compensações frente ao plano de investimento que essa empresa tem para fazer. Com relação aos limites DIC-FEC da SEMAT e DIC da SELTINS, a ponderação que é feita é que, primeiro, sob o ponto de vista de aplicação das regras que estão postas no PRODIG, não há reparo a se fazer na decisão que foi feita na revisão e reavaliada no recurso da revisão. Mas olhando aqui um cenário um pouco mais ampliado, de criar condições favoráveis para a recuperação dessas concessionárias sob intervenção, haveria sim espaço para a agência dar provimento a esses pleitos e, fundamentalmente, no caso da SEMAT, isso realmente tem um impacto relevante na implementação dos planos ao alocar de uma maneira mais otimizada investimentos e despesas operacionais naquela concessão para que não haja um esforço exagerado no primeiro ano, que pode levar a uma situação de impossibilidade de financiar esse esforço se for exagerado. Com relação à carência, em função até daquela análise de impacto, o que se pondera aqui, que talvez valha a pena adotar para a SEMAT e Sertins também, para que haja uma otimização da questão de caixa dessas concessões, com a ressalva bem colocada pela Procuradoria, que não nos cabe abrir mão de nenhum crédito. Então, desde que sejam pagas todas as remunerações e incidentes sobre o principal, multas, juros, etc., isso aqui pode ser provido como uma condição excepcional de parcelamento de alguns encargos e ao pleito, inclusive, da eletrobras de uma anuência para Itaipu, no caso da SEMAT. Com relação à política de dividendos, aí se considerou razoável o pleito feito pelos sindicatos e que, dado o aprofundamento do regime excepcional para a SEMAT e Sertins, para essas duas concessões, caso pretendam distribuir dividendos acima do mínimo exigido pela legislação, que seja solicitada uma anuência prévia da ANEL, que vai avaliar se isso não impacta no plano de recuperação. Com relação aos encargos e incidentes sobre a multa, a posição é por manter, naquela posição da área técnica, negar o pleito, que isso sim significaria abrir mão de um direito creditício. Com relação às perdas técnicas e não técnicas, ponderam as áreas técnicas que deveria ser aplicada a regra que está no PRO-RETE, então, aqui seria no sentido de negar esses pleitos. Com relação à exposição involuntária, não se enquadraria no regime excepcional de sanções, portanto, deveria ser tratado de acordo com o que o Decreto 5.163 institui para essa finalidade. A questão da distribuição de cotas também não seria o processo adequado, o Decreto 7.805 define a regra para a distribuição de cotas. Universalização, mantendo a posição por negar, ou seja, aqui se entendeu que estaria dando um incentivo no sentido contrário, ou seja, o que se quer é que se use ao máximo o PLPT, que é exatamente um programa de universalização que tenta conciliar essa enorme quantidade de investimento, a forma de financiar esse investimento e o impacto tarifário. Então, entende-se que não se deve postergar agora o ano de universalização, mas isso pode voltar a ser discutido caso não haja uma prorrogação do programa. Com relação aos ressarcimentos que antecipou, aqueles relacionados à universalização, entende-se que deve ser mantida as multas e juros incidentes pelo atraso, e aí passa a ser uma decisão do acionista o momento exato de fazer esse ressarcimento, desde que arque com essas multas, todas as incidentes, mas que seria possível postergar o ressarcimento daquelas redes particulares que não estão relacionadas à universalização. Então, fundamentalmente também para a CEMAT, esse pleito é relevante, daí o entendimento que deveria ser acatado. E com relação à restituição da ECOVAL, o entendimento junto à área de fiscalização é que um procedimento correto seria fazer um adiantamento para um futuro aumento de capital. Isso é uma forma de conciliar os interesses envolvidos nessa questão da ECOVAL. E só com relação à questão dos compartilhamentos de infraestrutura e pessoal, aqui se faz uma ponderação que esse não é um pleito trazido pelo Grupo Energias, era só uma das condições que ele pretendia implementar para ganhar produtividade e que, em ponto específico, vai ser avaliado pela ANEL após a transferência do controle societário. Então, aqui não se está anuindo com nenhum tipo de compartilhamento, isso vai ser avaliado, inclusive existe uma consulta pública aberta para criar uma regra geral para essa finalidade. Bom, com a introdução dessas análises pós-AP e esse aprofundamento do regime excepcional, então, voltando aqui para a Ceutins e para a SEMAT, o entendimento é que isso cria as condições para que essas concessões voltem para uma situação de normalidade. No cenário pós-AP, o principal impacto é na SEMAT, que tinha a situação mais grave, e se isso já não fecha em 2017, pelo menos nos anos seguintes, 2018 ou 2019, a gente vê indicadores convergindo para o que a ANEL entende aí bastante saudável, para uma situação de concessão. Então, esse seria o panorama final que as áreas estão propondo que a diretoria conceda como regime excepcional regulatório. O que mudou com relação ao que abriu o AP é que o parecer para os limites da EFEC e da CEMAT passa a ser favorável. O DIC-FIC da Ceutins ser convertido em investimento com aquele mesmo mecanismo de incentivo à eficiência também passa a ser favorável. Incorporação de redes e ressarcimento, aquelas redes particulares não relacionadas à universalização, à concessão de prazo, para a CEMAT e a Ceutins, e para obrigações setoriais em aberto, aquele prazo de 24 meses, onde será pago somente os encargos, incidentes ou principal, devendo ser amortizado nos 36 meses seguintes o principal. Então, esse seria o panorama que as áreas entendem que está em condição de ser aprovado pela diretoria. Só duas ressalvas, como o plano pressupõe a troca do controle societário, essa aprovação não encerra as intervenções, que continuam, e uma vez aprovado, a lei determina que trimestralmente a distribuidora tem que encaminhar um relatório para a ANEL dizendo como está cumprindo os planos que foram aprovados. É, seria isso a apresentação. Obrigado, Leandro. A sustentação oral será feita pelo Dr. Danilo Dias, representante e diretor da Energias, o SA. Boa tarde. Realmente quero agradecer aos senhores diretores por essa oportunidade. Eu queria até tomar dois minutos do meu tempo para aqui fazer uma nota que eu não poderia deixar de fazer, dado que essa é a última semana de um dos diretores, do Dr. Edivaldo Santana, talvez a última, a penúltima reunião. O Dr. Edivaldo é uma pessoa do setor extraordinária que dedicou mais de dez anos a essa agência e um professor universitário como eu, na base, um acadêmico como eu, na base, e um homem que soube dedicar, eu acho, a parte mais nobre da sua vida ao serviço público brasileiro. E se nobrece o Brasil, eu não poderia deixar de falar disso, deixar de mencionar isso e dar o agradecimento com o brasileiro. Eu queria prosseguir, então, e iniciar aqui a nossa alocução, dizendo que nós somos um grupo de muita tradição, somos um grupo centenário, é um grupo brasileiro centenário, e nós temos a tradição de um grupo robusto, fluxo de caixa constante, musculatura financeira sólida, somos um grupo, estamos sempre com a janela aberta para o mercado, sendo experimentados, querendo ser uma boutique de excelência, uma boutique de negócios, uma boutique de negócios especializada no setor elétrico brasileiro, especializada na gestão do negócio elétrico brasileiro. Nós temos experiência na expansão de operações, nós temos exemplos disso, de 97 a 2001, por exemplo, nós aumentamos em mais de sete vezes as nossas operações, ou seja, nós temos muita experiência em grandes expansões, nós temos muita experiência em transformação de empresas, as nossas distribuidoras, adquiridas no período da privatização, foram adquiridas em estado muito precário, e se tornaram muito eficientes, e muito lucrativas como são hoje. Nós temos a melhor evolução de indicadores de qualidade no segmento de distribuição, nós somos referência em combate às perdas não técnicas, ao forno de energia, nós temos experiência em atuação em mercados, com muito forte potencial de crescimento, enfim, nós temos competência e temos reconhecimento público, com mais de 25 premiações, e reconhecimento, soubejo nesses 100 anos de atuação no setor elétrico brasileiro, não somos novatos. A solução estrutural para o Grupo Rede passa decididamente pela mudança de controle para retomar a normalidade. E para isso, para retomar a normalidade da prestação de serviço, nós precisamos adequar os parâmetros, adequar as exigências regulatórias para níveis compatíveis com a realidade dessas concessões, o Leandro mostrou algumas dessas condicionantes, que adequam a níveis compatíveis com a realidade e com os eventos pretéritos, que condicionaram a evolução desses parâmetros dessas concessionárias até o momento atual. Essas concessionárias estão em regime excepcional regulatório, elas não têm condição, atualmente, de competir com os referenciais regulatórios que hoje pautam o PRORET, ou que pautam a competição regulatória normal. Não têm, absolutamente não têm. Portanto, é importante que, para essa recuperação, nós tenhamos condições regulatórias adequadas, especiais e prazos factíveis para que nós venhamos a obter a consecução do objetivo maior, que é a retomada da normalidade dessas concessões, a retomada da sustentabilidade dessas concessões. É claro que nos primeiros anos, isso vai nos exigir um esforço espetacular, isso vai nos exigir um aporte espetacular, considerável de recursos, e um choque de gestão, um choque de cultura, nós temos que implementar a cultura da Energiza em todas essas empresas, um choque de gestão extraordinário. Mas isso é uma experiência muito, muito intensa, e que nós estamos vivendo, o Grupo Energiza está vivendo, com muita motivação e com muita intensidade. O nosso plano de recuperação tem pilares fundamentais, que é a sustentabilidade dessas concessões, que é a necessidade de retomar a normalidade no mais breve prazo possível, e a modicidade tarifária. São esses três pilares. De nada adianta que nós chegarmos a uma solução que se concretize somente daqui a muitos anos. Não adianta nada. Essas concessões já estão sofrendo há muito tempo. Também não adianta nada eu dizer, eu resolvo tudo, nós vamos resolver tudo, num prazo pequenininho, e explodir as tarifas. Então, o que aqui adianta? Adianta que nós tenhamos a possibilidade de definir novos patamares e condições regulatórias específicas e diferenciadas, para que o Grupo Rede, que hoje está sob intervenção, seja objeto de uma transferência de controle, que o Grupo Energias assuma, e que tenha essas condições, que sejam execuíveis, para que nós possamos prover a recuperação dessas concessões, com a necessidade tarifária, com prazos execuíveis, e em condições que sejam, e que promovam o interesse público, e o interesse do consumidor. Nós entregamos, fizemos um esforço gigantesco, um tour de force magnífico, para entregar mais de 3 mil páginas de análises técnicas aprofundadas em cada uma das oito concessões, são mais de 3 mil páginas, foram mais de 100 profissionais, trabalhando dia a dia, sem ter final de semana, foi um esforço espetacular que fizemos, estamos acostumados a fazer isso, vamos fazer mais ainda agora, agora é que vai começar. Amanhã é o primeiro dia do resto das nossas vidas, amanhã é que começa. Mas isso foi feito com muita motivação, e nós encaminhamos um grande conjunto de informações ao regulador, e o compromisso dos nossos acionistas é exatamente de aportar os recursos, de realizar os investimentos necessários, de contribuir para o desenvolvimento regional dessas áreas, dessas áreas magníficas, lá do Centro-Oeste, também de São Paulo, e para melhorar os resultados para os consumidores dessas áreas de concessão. nós temos plena e total confiança no trabalho dessa agência. Eu quero aqui deixar registrado que isso foi um tour de force durante esses meses todos, e eu quero deixar aqui consagrado a retidão e a transparência de todos os encontros, de todas as equipes técnicas, no sentido de se obter uma convergência. Esse foi um trabalho enorme que nos dispendeu um esforço e energia durante todos esses meses imenso, e eu quero deixar registrado aqui o esforço da agência, um esforço espetacular, e eu creio que nós poderemos e tentaremos convergir com essa retidão, com esse trabalho, com essa força e com essa motivação para um termo vitorioso. Eu deixo a última lâmina, que quer dizer o seguinte, nós temos, o Grupo Energiza tem a capacidade técnica, o Grupo Energiza tem a capacidade de gestão, o Grupo Energiza tem a tradição. Senhores, o Grupo Energiza é a solução para este caso. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Danilo, Procuradoria. A Procuradoria examinou as propostas do plano de recuperação em dois pareceres, o parecer 539 de 2013 e o parecer 621 de 2013. São dois pareceres longos, são mais de 50 páginas de análise, de modo que eu vou simplesmente fazer um pequeno resumo das conclusões, que de alguma maneira isso foi incorporado na proposta da ANEL para análise desse caso. Primeiro, entendemos pela possibilidade jurídica de incluir um regime excepcional de sanções regulatórias no período de dois anos após a transferência do controle acionário. Existe um dispositivo legal específico na lei 12.767, que foi a conversão da MP 577, que prevê não apenas durante a intervenção, mas no plano de transição também um regime excepcional de sanção regulatória. O que entendemos como impossibilidade jurídica é de se colocar nesse regime excepcional a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas por infrações antes da transferência do controle acionário, isso já tinha sido examinado também em outro parecer da Procuradoria de 2012, o 633. Também pela impossibilidade da ANEL nesse mesmo regime de operar uma desistência dos valores de sucumbência nas ações judiciais, uma restrição legal sobre a qual a ANEL não teria disposição, assim como não haveria possibilidade jurídica de remissão de encargos incidentes sob as multas administrativas. Por outro lado, entendemos sim pela possibilidade jurídica de acolher nesse plano de recuperação a extensão do parcelamento de multas. Já existe uma regra na ANEL de parcelamento por 12 meses. A Procuradoria entendeu possível que seja editado um ato regulatório que dê um prazo mais amplo do que esse, mas que seja por sua vez inferior ao prazo de 60 meses que é o prazo legal de inscrição em dívida ativa. Também entendemos pela possibilidade de se acolher nesse mesmo plano a possibilidade de parcelamento dos créditos de CDE e RGR desde que seja editado um ato normativo específico que é essa resolução normativa que aprova o plano. Também a possibilidade jurídica de parcelamento de crédito do CCC já existe uma norma para isso que é a resolução normativa 427. Também pela possibilidade jurídica de parcelamento dos créditos de Proinfe e Taipu conquanto isso na verdade seja requerido diretamente para Eletrobras. entendemos também pela impossibilidade jurídica de se conceder parcelamentos em prazo superior ao prazo da concessão e também pela impossibilidade de se deferir um período de carência no parcelamento desses créditos que implique em que se abra mão de créditos da ANEL ou de encargos setoriais. No segundo parecer o 621 revisitamos alguns desses pontos para manter as conclusões do parecer anterior apenas em relação a possibilidade de carência entendemos a luz da proposta já reformulada pela possibilidade de uma carência parcial ou seja uma carência que já se inicia com o pagamento de juros mas que haveria na prática uma carência do valor principal e aí nesse caso sem disposição de créditos públicos seria sim possível uma condição especial de parcelamento então com essas conclusões desses dois pareceres entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria na abertura da audiência pública 122 por meio da nota técnica número 1 de 2013 as áreas técnicas da ANEL avaliaram cada um dos pleitos feitos no plano de recuperação das concessionárias do grupo rede sob intervenção e recomendar acatá-los parcialmente a tabela a seguir resume a recomendação feita pelas áreas que foi objeto essa tabela o Leandro já fez a demonstração dela inicialmente as figuras a seguir trazem a relação dívida e dívida e dívida menos capex no ano de 2007 com a adoção do regime excepcional de sanções e regulatório sugerido pela nota técnica número 1 os cálculos foram feitos a partir dos modelos financeiros protocolados pela energia ajustado e validado pelas áreas técnicas então essa daqui também foi aquela apresentação que mostra como ficariam apenas implementando o que diz a nota técnica número 1 que estava em audiência o primeiro indicador é usualmente utilizado por bancos e agências classificadoras de risco para avaliar a gestão do endividamento e a liquidez das empresas o limite usualmente utilizado é de 3 vezes e meia o segundo indicador vem sendo utilizado pela fiscalização da ANEL no monitoramento das condições econômicas financeiras das distribuidoras e agrego ao indicador a dimensão dos investimentos a serem feitos a cada ano o CAPEX e o limite usualmente utilizado é de 7 vezes avaliando-se o primeiro indicador pode-se concluir que ao aplicar o regime excepcional previsto na nota técnica número 1 as constitucionais que não atingem o patamar adequado de 3,5 e 17 são basicamente semates e celtins sob o ponto de vista do segundo indicador além delas a Caioá a Válido e a Bragantina também aparece com indicadores superiores ao limite no entanto esse patamar se deve aos elevados investimentos a serem feitos no primeiro ano que torna a relação emitida menos CAPEX muito reduzida nesses anos nos anos seguintes os indicadores tendem a cair para patamares níveis adequados com a execução do plano caso a execução do plano não resulte em níveis adequados desse indicador o esforço de capital a ser feito futuramente não seria representativo para o grupo Energiza e daí o entendimento que a situação é gerenciável além disso a solução para essas distribuidor poderia adivir da sugestão feita pelo seu interventor no caso das pequenas de fusão das mesmas a possibilidade de fusão está previsto no artigo 4b da lei 9074 mas ainda depende do decreto que é regulamente a situação da Inersul Nacional Bragantina Vale do Paraná Caivai e Força do Oeste portanto passa a ser sustentável claro que para a concepção desse objetivo ao regime excepcional se somam os aportes de capital o reperfilamento das dívidas os investimentos em melhoria de qualidade a redução das perdas dentre outros constando o plano de recuperação que ora se analisa não há portanto razão para se definir um regime ainda mais excepcional para essas distribuidoras se o problema que se entendia enfrentar está superado no entanto para a SEMAT e CELTINS não se verifica a mesma situação ambos os indicadores demonstram que o mesmo sobre o regime excepcional previsto na norma técnica número 1 as distribuidoras não retomam uma condição de normalidade como aquele regime não soluciona o problema que se pretendia enfrentar a razão para aprofundar as análises com o objetivo de trazer essas distribuidoras para uma situação sustentável note que a solução tem que se dar nas duas frentes tanto no regime excepcional de sanções regulatórias quanto nas questões gerenciáveis serem suportadas pelas acionistas das contribuições recebidas a nota técnica número 2 faz análise individualizada de cada contribuição trazida em rápida síntese os conselhos consumidores reforçam a posição manifestada pelos interventores e demonstram grande preocupação em não haver impacto em falhos aos consumidores o sindicato demonstra uma grande preocupação com os compartilhamentos de infraestrutura pessoal e questionam o diagnóstico feito pelo grupo energias e se mostram desfavoráveis algumas medidas que afetam os direitos dos consumidores no caso do deputado Marquinho Trades se opõe à dilação do prazo para universalização e ressarcimento daqueles que anteciparam sua ligação e a energias reforça pleitos que seriam necessárias à recuperação das concessionárias sob intervenção e traz alguns pleitos novos como a exposição involuntária e a distribuição de cotas na análise das contribuições as áreas técnicas da ANEL avalia as contribuições trazidas e recomendaram para a SEMAT e CELTINS aprofundaram o regime excepcional regulatório que passaria a vigorar conforme a tabela a seguir aqui é aquela mesma tabela que o Leandro apresentou não vou me deter a elas e sim explicar cada passo quanto ao DECFEC flexibilizar a velocidade da redução do indicador de DECFEC preservando melhoria contínua a velocidade de redução será baseada no atingimento nos limites definidos para 2018 e 2023 no entanto só serão definidos os limites até 2018 na próxima revisão tarifária deverão ser reavaliados nós estamos tratando isso no caso da SEMAT o DIC o FIC o DEMIC e o DIC destinaram os recursos das compensações e investimentos na melhoria da qualidade até a próxima revisão tarifária os valores apurados e compensações deverá ser contabilizado como obrigações especiais em caso de piora das apurações contabilizados em dobro quanto às incorporações de rede particular para SEMAT e Seltinhos prazos de 36 meses para quitar todos os débitos a flexibilização não abarca redes particulares que foram incorporadas para atendimento do programa universalização as redes particulares que já foram incorporadas e ainda analisadas deverão ser recebidas de imediato pesquisa e desenvolvimento e eficiência 24 meses para regularização dos investimentos nos programas sem imposição de penalidade quanto às obrigações setoriais em aberto à exceção da SEMAT e Seltins parcelamento desse CDE RGE em até 60 meses sem carência limitado ao prazo final da concessão no caso para a SEMAT e Seltins nos primeiros 24 meses pagamento somente dos juros com amortização do principal nos 36 meses seguintes para a SEMAT inclui ainda autorização para a Detrobras conceder o mesmo tratamento a negociação dos débitos relativo a Itaipu quanto ao regime excepcional de sanções para a fiscalização de caráter técnico comercial caráter orientativo barra determinativo sem imposição de penalidade por 24 meses a partir do fim da intervenção no caso da fiscalização de natureza econômica financeira à exceção da implantação do manual de controle patrimonial tem-se o rito normal de fiscalização para o DECFEC a análise pode ser dividida em duas partes técnico comercial e econômica financeira sobre o primeiro ponto não há reparo a fazer dado que os limites foram definidos conforme a regulamentação discutido tanto no processo de revisão tarifária quanto no recurso administrativo desse processo e se entende que são factíveis por outro lado sobre o ponto de vista econômico financeiro a situação vivenciada pelos distribuidores sob intervenção notadamente a CEMAT sugere que a análise deve ser feita também sob o ponto de vista do plano de recuperação dessas empresas se for entendimento de que a flexibilização da velocidade e redução dos indicadores de continuidade contribui para sua sustentabilidade da concessão na medida em que possibilita otimizar a gestão técnica e financeira então haveria espaço para a flexibilização pretendida pela Energiza o pleito feito pelo grupo Energiza sobre a flexibilização dos limites dos indicadores coletivos de continuidade da CEMAT e da CELTINS não contrapõe o regulamento da agência à medida que ainda preserva o sinal de melhoria contínua da qualidade a ser alcançado pelos distribuidores assim a avaliação do pleito do grupo Energiza poderia ser realizada sobre um prisma mais amplo levando em consideração outras variáveis constantes do plano de recuperação dessas empresas sob esse ponto de vista ao flexibilizar os limites notadamente para a CEMAT existe a possibilidade de otimizar a alocação de investimento e despesas operacionais atenuando a necessidade de contrair dívidas e melhorando a geração de caixa para a concessão a figura a seguir demonstra a elevança desse pleito para a implementação da recuperação da CEMAT ou seja sem flexibilizar a DECFEC ela fica no patamar de 5.2 aqui do indicador e flexibilizando 4.5 já em 2017 ou seja tem um ganho de aproximadamente 0,7 sob o ponto de vista econômico financeiro portanto a flexibilização dos limites contribui para a recuperação da CEMAT com o preservo sinal de melhoria contínua da qualidade é uma decisão dentro da esfera de competência da ANEL e me parece razoável que a flexibilização passe a compor o regime excepcional no caso da CELTIS o impacto sobre os indicadores seria menor a distribuidora já vem convergindo para os limites que são bem elevados então entendo não ser razoável a flexibilização a opinião dos interventores corrobora essa diferenciação enquanto o interventor da CEMAT se mostra favorável ao pleito ou da CELTIS é contrário nos casos de que fique dado que o percentual de compensação pago pela CELTIS em relação ao investimento previsto para os anos seguintes é relativamente alto faz sentido que a exemplo do mecanismo considerado para a CEMAT os valores de compensação que seriam pagos pela distribuidora sejam destinados a investimentos na concessão com vista a promover a melhoria na qualidade de serviço e assim atender o interesse público acata-se portanto a contribuição da CELTIS de aplicação do mesmo mecanismo de converter as compensações individuais em investimentos com o mecanismo de incentivo à melhoria da qualidade que em caso de aumento do valor apurado das compensações obriga a distribuidora a contabilizar em dobro os valores como obrigações especiais que não fazem jus à remuneração ou depreciação nas tarifas quanto aos recargos setoriais conforme a análise anterior no caso de CELTIS e SEMAT as condições previstas na abertura da AP não são suficientes para enfrentar de maneira adequada a situação pela prevalência do interesse público de preservação barra adequação dessas concessões compartilho do entendimento deve ser concedido somente para essas duas distribuidoras o período de carença de 24 meses e mais 36 meses para quitar os débitos com CDE e EGR limitado ao mês anterior ao término do período de concessão ressalta-se que não se está abrindo mão de um direito creditício muito pelo contrário que se propõe a uma condição excepcional de parcelamento de modo a viabilizar a continuidade da concessão e consequentemente a realização dos pagamentos não haverá qualquer redução dos valores devidos todos os débitos serão consolidados pela Eletrobras incluindo multas e juros e será remunerado mensalmente pela avaliação da Selic essa remuneração deverá ser paga inclusive durante o período de carência finalmente a Eletrobras encaminhou a carta 8031 de 16 de 12 solicitando a anuência da ANEL sobre a condição excepcional de negociar os débitos da Itaipu e Proinfo pelas razões já expostas entendo que o tratamento excepcional se justifica para os débitos da SEMAT junto a Itaipu basicamente nos primeiros 24 meses a SEMAT arcaria com os recargos incidentes sobre o principal apurado que seria amortizado nos 36 meses seguintes o valor do principal seria apurado em reais com juros remuneratórios equivalente a taxa de captação média dos recursos da Eletrobras no mercado quanto ao regime excepcional de sanções entende-se razoável estender-se o caráter orientativo a determinativa implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico trata-se de processos que deverá ser revistos pelo novo controlador o que demandará tempo e recursos para sua execução o provimento do pleito não coloca em risco o monitoramento da execução do plano de recuperação que foi o fundamento para não estender o regime excepcional às fiscalizações de natureza econômica e financeira a respeito dos encargos incidentes sobre o valor principal das multas me parece mais adequado a interpretação jurídica feita pela procuradoria que abre as juros e multas de mora e outros encargos expressamente previdos em lei compõem necessariamente o valor do débito a integralidade do crédito corresponde pois ao valor do débito monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora e demais encargos e somente o pagamento integral do débito extinguirá o crédito fazendário não há possibilidade jurídica portanto para se dar provimento ao pleito incorporação de redes e ressarcimento com relação ao ressarcimento da antecipação da universalização as contribuições vão torcer os elementos novos e reitera-se o exposto da nota técnica número 1 de que a multa e os juros de mora são instrumentos também utilizados pelos distribuidores nos casos inadimplementos dos consumidores e considerando a vulnerabilidade própria do consumidor eu que disponho da portaria número 4 do Ministério de Justiça seria considerado abusivo a qualquer disposição que disciplinasse pela incidência de sanções em caso de atraso somente em desfavor do consumidor assim como a manutenção da multa e dos juros moratórios a urgência para a realização da auditoria dos processos e de se efetivar os pagamentos é da distribuidora não sendo concedido prazo adicional para os que já estão em atraso passa a ser uma decisão gerencial da distribuidora o melhor momento de indenizar os consumidores desde que os meios sejam compensados pelos atrasos preserva-se portanto a opinião de que é possível se postergar o prazo para incorporação de redes particulares não relacionadas à universalização mantendo todos os demais inalterados as redes particulares que foram incorporadas e ainda não indenizadas devem ser ressarcidas de imediato esta postergação excepcional se limitaria aos casos da CEMAT e CELTINS que tem condição mais vulnerável para recuperação perdas técnicas e não técnicas ponderam as áreas técnicas que os pleitos relativos às perdas deveriam ser tratados nos processos de revisão tarifária nesse entendimento salvo por uma falha na metodologia ou equívoco em sua implementação não caberia rever o nível regulatório de perda ao avaliar os pleitos conclui as áreas que não haveria erro a reparar e que os recursos das revisões tarifárias da CEMAT e CELTINS e ENERSUPER ainda não foram avaliados pela diretoria da ANEL entendo correto a posição das áreas técnicas não há reparo a se fazer olhando somente o processo de revisão tarifária e as regras definidas pelo PRORET no entanto entendo que aqui o ponto principal é criar as condições para a retomada das distribuidoras sob intervenção para o caso da CEMAT conforme ficou claro nas análises dos indicadores econômico e financeiro as condições previstas na AP não foram o suficiente nesse sentido entendo que faz sentido flexibilizar o nível regulatório de perdas não técnicas no entanto entendo que não merece prosperar o pleito de partir do nível real de perdas o que traria uma elevação tarifária imediata como forma de preservar o nível tarifário considero mais coerente manter o nível regulatório de perdas não técnicas definidas na revisão do tarifário ou seja 7.24 no mercado de baixa tensão retirando somente a trajetória de redução trata-se de uma solução intermediária que concilia o nível tarifário e as condições para a retomada das concessões dando um prazo para que a distribuidora alcance os referenciais regulatórios que são menores que o nível real de perdas não técnicas da CEMAT considerando o caso da CELTINS que teve seu nível de perdas técnicas elevado em relação da entrada de PCHs em regiões de carga baixa entendo-se ser oportuno que a SRD em conjunto com a SRE avalie possíveis aprimoramentos na metodologia de definição do nível regulatório de perdas técnicas a ser aplicado no próximo ciclo de revisões tarifárias isso para todas as empresas política de dividendos houve pleitos no sentido de limitar a política de dividendos do novo controlador enquanto perdurar o regime excepcional de sanções regulatórias sobre esse ponto enquanto perdurar o regime excepcional de sanções e regulatórias CEMAT e CELTINS deverão solicitar a anuência prévia da ANEL caso pretendam distribuir dividendos acima do mínimo exigido pela legislação para as demais a distribuição dos dividendos acima do mínimo exigido pela legislação fica condicionada a uma relação entre dívida líquida e o lucro antes de juros e imposto de depreciação e amortização menor ou igual a 3,5 vezes demais pleitos os demais pleitos serão negados pelas razões a seguir resumidas universalização rural eventual reavaliação do ano limite de universalização rural somente será realizada após definição por parte do governo federal da política de universalização a partir de 2015 essa ação já está prevista na agenda regulatória da ANEL para o período 14 e 15 embora dentro da esfera de competência da ANEL a postergação do plano de universalização seria uma ação em descompasso com todo o esforço que vem sendo feito no sentido de universalizar o acesso a energia elétrica representaria um incentivo regulatório que levaria a distribuidora a não maximizar sua participação no programa Luz para Todos que tem uma utilização de recursos subvencionados e financiamentos de baixo custo para conciliar a política de universalização necessidade de aporte por parte da distribuidora em impacto tarifário sobre os serviços compartilhados cumpre esclarecer que na análise do plano não há qualquer compromisso em aprovar compartilhamento de estrutura ou pessoal os pedidos deverão ser feitos após a transferência do controle societário seguindo a regulamentação pertinente sobre esse ponto os interventores alertaram que as análises requerem bastante cuidado para que se evitem excessos e que coloquem em risco a unicidade das concessões a respeito da exposição contratual involuntária vale esclarecer que não se coaduna com o conselho de regime excepcional de sanção dessa forma a ANEL deve avaliar a política instituída para essa finalidade o decreto 563 que regulamenta a comercialização de energia elétrica define em seu parágrafo 7 do artigo 3º a regra ser observada pela ANEL na definição da exposição contratual involuntária a ANEL regulamentou a matéria por meio da resolução normativa 453 que basicamente repete os termos do decreto nessa resolução fica definido que as exposições involuntárias serão apuradas e homologadas pela ANEL para cada ano civil após a realização da contabilização das operações de compra e venda de energia elétrica referente ao mês de dezembro do ano de apuração portanto no âmbito desse processo as distribuidoras deverão apresentar justificativas que entenderem pertinente ocasião em que a ANEL avaliará os eventuais excludentes de responsabilidade dos novos controladores o que se refere ao pleito de rateio de cotas de garantia física a ANEL deve fazê-lo de acordo com a política definida para esse fim o decreto 7805 que regulamenta a medida provisória 579 estabelece em seu artigo 6º que a alocação das cotas de garantia física posteriores a 2013 deverá ser feita proporcionalmente ao mercado de cada funcionário de distribuição do SIM e revisada periodicamente entende-se então que esse tome não está diretamente relacionado às falhas e transgressões que ensejaram a intervenção e portanto não deve ser tratado de forma excepcional quando a ANEL propuser a nova distribuição de cotas e as regras para sua revisão caberá às distribuidoras fazer as contribuições que julgar pertinente sobre o banco da Ecoval entende-se conveniente que a captação das controladas deva ser intermediada com a operacionalização do aporte necessário por meio de um adiantamento para futuro aumento de capital a ser providenciado oportunamente pelas controladoras tais recursos deverão ser contabilizados em contas próprias segundo a previsão estabelecido no manual de contabilidade com a fundamentação do voto propõe um regime excepcional de sanções e regulatório resumido na tabela a seguir que detalha os pontos em que houve alteração ao proposto na abertura na abertura da audiência pública então tivemos alguns avanços aqui quanto a viabilidade econômica e financeira com a implementação desse regime excepcional conforme anteriormente demonstrado a situação das outras empresas com exceção da SEMAT e CELTINS estão sustentáveis e os gráficos a seguir demonstram as condições da SEMAT e CELTINS com a implementação do plano que se pretende aprovar então vocês observam que a partir não de 2017 no caso da SEMAT mas a partir já de 2018 2019 ela tem uma curva bastante acentuada de normalidade da mesma forma a CELTINS as condições finais propostas não são suficientes para atingir os indicadores em 2017 como eu disse no entanto os indicadores convergem para limite aceitável nos anos seguintes entendo portanto que o plano caminha na direção correta e está em condições de ser aprovado desde que sua implementação seja devidamente monitorada pelas fiscalizações da ANEL que poderão no decorrer do processo exigir medidas adicionais caso a tendência não seja aquela sinalizada nos gráficos anteriores algumas condições adicionais foram solicitadas na nota técnica número 1 e protocoladas pela Energiza como carta de banco demonstrando que estão dispostos a emprestar cerca de 1 bilhão e 800 para a implementação do plano além disso juntaram avaliações de agências classificadoras de risco que avaliaram como positivo para as empresas do grupo rede a entrada de um novo controlador há também avaliações dessas agências sobre a situação do grupo Energiza depois da aquisição as avaliações também são positivas e indicam que o plano seria sustentável sem maiores completimentos nos ratings do grupo Energiza entende-se de uma vez que uma vez atendida todos os compromissos assumidos pela Energiza de aporte de capitais quitação de multos e recurso para reperfilamento das dívidas com condições excepcionais avaliadas o plano está em condição de ser aprovado pela diretoria iniciando o monitoramento de sua implementação pelas áreas de fiscalização da ANEL a lei 12.767 determina que seja envenenado trimestralmente a ANEL relatório sobre o cumprimento dos prazos de recuperação e correção das falhas e transgressões até a sua efetiva conclusão como última ressalva salienta-se que a citada lei estabelece que o deferimento da ANEL do plano de recuperação cessa a intervenção como o plano ora avaliado só se torna efetivo com a troca de controle o ato a ser expedido pela diretoria deve deixar claro que a intervenção só cessa após a transferência do controle que será objeto de processo específico com previsão para ser deliberado na segunda quinzena de janeiro com base no exposto e do que consta dos processos voto pela emissão de resolução autorizativa anexa com o objetivo de aprovar os planos de recuperação e correção de falhas e transgressões que ensejaram intervenção na CEMAT CELTINS ENERSUL CAIOA Bragantina Nacional Vale do Parapanema e CFL instituir regime excepcional de sanções e regulatório conforme resolução autorizativa anexa declarar que a intervenção continua até a anuência para transferência do controle societário e determinar que a SRD em conjunto com a SRE avalia os possíveis aprimoramentos na metodologia de definição do nível regulatório de perdas técnicas a ser aplicado nos próximos ciclos de revisões tarifárias E aí aqui eu faço um parênteses para principalmente agradecer a toda a equipe que mediu esforços para concluir essa análise notadamente a Superintendência de Fiscalização Financeira a SRE a SRD a Procuradoria a SRC a SFE o GT de intervenção que foi criado especialmente para isso em especial aos assessores Aldani e Leandro e também aos diretores que muitas vezes nós participamos em reuniões para avançar em alguns pontos que realmente foram bastante discutidos é o voto em discussão Bom senhores diretores acho que hoje se dá um um primeiro passo no sentido de buscar uma solução para uma das maiores intervenções que foi feita digamos no governo federal numa concessionária de serviço público e no setor elétrico por meio da ANEL fazendo intervenção em oito concessionárias um ato que foi deflagrado em agosto de 2012 tinha pouco mais de um ano a agência assumiu para si a gestão dessas empresas a agência está gerindo essas oito distribuidoras por meio dos seus interventores foi um processo árduo e que tinha sua razão de ser lembro bem na época em que tomamos essa decisão o que pairava sobre todos nós era a crítica condição econômica financeira do grupo rede os números que estavam na mesa eram dívidas que chegavam a 5,3 bilhões de reais com dados de setembro de 2011 e dívidas intrasetoriais na casa de beirão dos 400 milhões de reais dados de abril de 2012 era situação crítica não registrou outra alternativa para a agência acho que trilhamos o caminho certo foi feito o que devia ser feito e o desafio era não deixar a concessão degradar pelo fato do antigo concessionário ter exaurido sua capacidade de gestão estamos fazendo esse trabalho com toda a dificuldade do mundo tendo em vista que na época havia um cenário que haveria aporte de recursos de bancos federais do governo para suportar a gestão dos interventores fato que não aconteceu então estamos trabalhando ali com toda a dificuldade mas estamos sim dando conta do trabalho exemplo fático disso é a concessionária a Inersul onde a gente observa uma nítida melhoria nas perdas tudo fruto da gestão da intervenção mas sobre esse trabalho então nós precisávamos criar um arcabouço regulatório para permitir um controlador buscar ter saúde para continuar gestando a concessionária e o que acabou se desenvolvendo com todo o processo o grupo Energiza desde então definido que seria ele apresentado então pelo controlador que era o grupo rede assinando para a NEL que seria a Energiza que seria a empresa que teve êxito lá em todo o processo então começou um árduo trabalho aqui de discussão de qual seria essas condições de exceção e aqui virosa reforço também mais uma vez o fiz mais cedo no processo da AS Eletropal que não era também muito desafiador e mais uma vez nesse processo de novo elogiar a equipe da ANEL e por coincidência são as mesmas superintendências envolvidas SRE SFF tem o GT intervenção então acho que todos não vou citar nomes mas acho que até para não ser injusto aqui mas todos reconheço o trabalho de todos a competência de todos estão de parabéns o que permite que a agência chegue a um bom resultado hoje que o colegiado tenha toda a segurança em apreciar essa proposta fomos a exaustão e sobre a proposta jurosa eu vou comentar três pontos primeiro o que está no parágrafo 41 e 42 que diz respeito às perdas na concessionária na concessionária na SEMAT a equipe técnica fez todo o trabalho para alinhar essa proposta no que diz respeito aos regulamentos mas no caso da SEMAT eu me coaduno com o seu encaminhamento exige uma atenção especial do colegiado se o pressuposto da intervenção era justamente por razões econômicas e financeiras a questão das perdas na SEMAT merece uma atenção excepcional porque essas perdas elas estão sangrando o recurso da concessão então acho adequado e numa boa medida o que o relator apresenta que manter a proposta das perdas ou seja adotar o cálculo que foi oriundo da metodologia entretanto suspender a aplicação da trajetória de redução pelo fato da perda real já está muito superior à regulatória e pelo fato da necessidade da concessão de ter recurso isso é uma maneira de drenar o recurso acho que é uma medida cabível no caso específico da SEMAT pelas condições mais severas e de dividamento da concessionária nas outras como bem demonstrado essa medida não se faz necessária e não afeta a saúde de acordo com a nossa visão o segundo ponto o parágrafo 44 o que se demanda aqui um estudo específico da área é o tratamento de perdas de IPCH o regulamento hoje isso está no Prodiste que diz respeito a perda de IPCH dá um limite de 3% para o gerador e o resto é absorvido pela concessionária de distribuição e no caso da SEMAT concessão no estado de Tocantins um estado digamos assim que ele tem condições favoráveis para a implantação desse empreendimento de IPCH pequenas centrais hidrelétricas entretanto o estado de Tocantins exige linhas de grandes distâncias tem vez que essas IPCH estão muito longe do centro de carga e ela causa para a distribuidora uma perda muito maior que os 3% então acho que na busca do equilíbrio a gente tem que estudar e melhor equacionar essa distribuição de perdas desse tratamento do gerador e dos consumidores no caso das IPCH ele é mais refletido diante da intensidade no estado do Tocantins e por fim quero fazer um registro da minha preocupação que é o parágrafo 51 do seu voto o que diz respeito a exposição contratual involuntária a gestão de contratos de atendimento da carga numa concessionária de distribuição ocorre para o seu acionista e ele faz um planejamento de aquisição de energia nos leilões promovidos pelo governo em grande medida a contratação ocorre no A-5 ou seja eu faço um encaminhamento agora para receber essa energia daqui a 5 anos ou então no leilão A-3 onde eu apresento uma demanda de energia para receber daqui a 3 anos essa gestão parece foi até um dos motivos da intervenção de forma reflexiva foi a má gestão que levou a indevidamento e aí a má programação nessa contratação de energia então parece que razoável eu quero já deixar meu entendimento fixar meu entendimento de que o grupo que agora adentra a concessionária ele não pode ser imputado ter o ônus por essa má gestão então se tiver são 8 concessionárias entre as 8 se tiver uma ou outra em que esse planejamento de contratação não foi adequado e esgotando o atual grupo esgotando todas as medidas que vão lhe ser oferecidas para a contratação e mesmo assim não conseguir contratar essa energia acho adequado darmos o tratamento de exposição involuntária nessa energia que não possa ser contratada uma vez exercido todas as possibilidades se foi exercido a exaustão e não se logrou êxito mesmo assim continua como déficit acho que não nos resta outra medida a não ser caracterizar essa energia como involuntária eu entendo a preocupação do relator ao dizer que esse entendimento não é o momento de ser tratado agora porque ele não está abarcado pelo regime excepcional de sanções e temos uma regra própria mas é um sinal importante que se dá para a empresa e eu acho que é razoável que se dê já nesse momento algo alinhado nesse sentido então seriam essas minhas considerações também tenho algumas coisas a falar duas delas pode ser meio que repetição do que o André já falou mas primeiro agradecer o Danilo pelo seu tempo de uma intervenção tão importante para falar de mim muito obrigado talvez aqui de todos eu e ele são a pessoa que mais tempo me conhece e vice-versa final da década de 80 início da década de 90 então bastante tempo por coincidência ele está aqui hoje no caso também tenho alguma coisa a falar sobre perdas eu acho que o caso da Celtins e da Semat são os mais graves eu lembro que no processo de revisão eu lembro da Celtins que foi o último o Romeu foi o meu relator a perda que era mais representativa era a perda técnica e não a não técnica e lá é assim por causa disso que o André falou ter geração próxima da ligada na distribuidora é bom mas quando ela é próxima a carga quando é longe da carga ela não é boa e tem uma regra que meio que penaliza o consumidor que é a distância do centro de gravidade o André já colocou isso muito bem mas o que agrava mais ainda André é que em geral essas PCHs constroem essas linhas de 150, 180 km 69 KV perda elevada e doam a distribuidora quando elas doam a distribuidora o medidor fica na barra da usina então a perda fica maior ainda porque é toda do consumidor acho que nada disso está errado acho que faz todo sentido doar mas acho que agora a gente vai aprendendo com o tempo eu sei que a SGH tem sido cuidadosa com isso mas acho que a gente só deve permitir isso se existir a possibilidade de imediatamente consumidores se ligarem naquela rede porque senão fica uma rede de teres exclusivos e só os consumidores e consumidores pagando perda se não tiver consumidor para se ligar ali eu acho que não não tem muita razão se vocês fizerem a conta rápida vocês vão ver que 3, 4% de perda numa usina de 10 megawatts médio paga a linha doada em 6 a 8 anos dependendo do preço então é mais vantagem para um do que para outro a conta é bastante simples acho também que a exposição involuntária acho que o tratamento está adequado mas ele não deve ser tão restritivo mais adiante se percebido que a empresa fez todo o empenho para contratar e não contratou eu acho que aí deveria ter um mecanismo que não precisaria talvez estar nessa decisão ou em outra mas não se pode esquecer isso no processo tarifário pode a exposição involuntária pode não fazer parte do como é que chama regime especial de sanções mas não foi para todos mas uma das grandes razões da intervenção era o nível de sobrecontratação de uma da redistribuidora então olhando do lado inverso a gente pode ter isso como uma boa justificativa acho que a análise na hora que o Leandro fez a apresentação eu não vi isso no Júlio se você falou não prestei atenção mas aquela restrição do dividendo mínimo é só durante um tempo né dois mil e dois mil e dois mil e dezessete é só durante o plano ah ok quando durar o regime excepcional acho que teve um avanço muito grande da análise eu fui bastante crítico quando da abertura da audiência pública que votei contra colocar a nota técnica em audiência pública e achava que ela não estava completa tivemos uma reunião técnica que aqui é segunda ou sexta-feira eu vi que agora qualquer mexida que der a ANEL já sabe qual é o resultado e usa a mesma planilha da empresa e por último o jurado mais de uma vez falou no voto que vai ter um monitoramento para fazer um acompanhamento para que tudo aconteça eu acho que esse monitoramento pode ser para os dois lados pode ser que alguma coisa que a gente não tenha feito aqui agora não tenha cedido agora mas a frente a gente vai ver talvez a gente tivesse que ceder senão não chega no resultado que nós queríamos então eu acho que esse monitoramento tem que ser dos dois lados porque pareceu que o monitoramento é só para olhar o que está errado do lado do novo controlador eu nem sei se a lei permite esse monitoramento do outro lado mas eu sei que no caso da CELPA a gente ficou muito amarrado porque depois que nós fizemos não podia mexer em mais nada porque senão a gente pensava se a gente fizesse desse jeito um outro que seria concorrente também poderia entrar eu acho que se a gente colocar isso já na partida eu acho que isso dificilmente vai acontecer mas criar um mecanismo de a gente ter uma flexibilidade com o monitoramento a gente poder mudar alguma coisa eu acho que não vai acontecer mas eu não sei se existe essa possibilidade mas acharia prudente encerro por aqui eu também tenho breves comentários o primeiro é o registro que todos já fizeram mas eu acho que é importante eu também passar a minha impressão eu acho que foi realmente um trabalho digno de reconhecimento eu diria tanto por parte da empresa a Energias eu acho que fez um trabalho de fato o Danilo comentou e eu concordo com profundidade então trouxe realmente um diagnóstico e uma e uma proposta bem sustentada que de certa forma facilitou de maneira importante o nosso trabalho também de analisar de maneira mais objetiva e segundo o trabalho da equipe da ANEL que também eu acho que é um bom exemplo de um trabalho de equipe um trabalho realmente focando a solução do problema um trabalho que buscou realmente ser parte da solução de um grande problema que de fato o setor elétrico tem e que a ANEL está à frente desse encaminhamento da solução e aí realmente as áreas envolvidas SRC SFE SRE e em especial a SRD está aqui o Matar e a equipe a SFF o Araújo a equipe dele e a assessoria foi mencionado certamente todos os da assessoria que trabalharam mas dos que entre os que trabalharam que estão aqui o Leandro o Másio e o Aldani que estiveram bem envolvidos na questão o Leandro agregado a essa equipe mais recentemente mas nem por isso menos contribuição deu pelo contrário eu acho que ele se envolveu de corpo e alma eu acho que contribuiu de maneira muito importante então claro sob a coordenação do jurosa como relator mas como ele disse todos nós participamos bastante dessa discussão então foi realmente um trabalho que eu reputo muito bem conduzido bem a outra questão é importa frisar que estamos diante de uma etapa dessa esperamos reta final do processo hoje estamos aqui apreciando esse plano que é uma etapa necessária a essa etapa sabemos que tem lá em curso ainda o processo em termos da recuperação judicial das controladoras do grupo que tem lá uma decisão de primeira instância mas tem recurso a nível do tribunal evidente que esse processo lá em alguma medida se comunica com o processo administrativo estaremos atentos e e acompanhando os desdobramentos então essa etapa que estamos deliberando hoje é uma etapa de aprovação do plano mas certamente segue como disso jurosa com a previsão de que seja no segunda quinzena de janeiro a análise da questão do pedido da transferência do controle e na sequência ou eventualmente na mesma oportunidade será decidido com relação a suspensão da intervenção e ali é que vai estabelecer a regra de transição momento em que a controle se dá o momento que a intervenção vai ser suspensa e a assunção do novo controlador caso tudo aconteça como está desenhado então de fato é um momento importante porque para mim o plano é o que mais relevante de toda essa questão se nós estamos aqui dispostos a aprovar o plano eu acho que 90% da questão estará equacionado porque a transferência de controle certamente o aspecto mais relevante é saber se o novo controlador ou entrante ele reúne as condições para reverter a situação crítica da empresa e se o plano é aprovado o sinal é nesse sentido então eu acho que caminha muito bem e acho que as propostas as análises foram feitas aqui eu também tenho convergência concordância é claro que essa questão do acompanhamento que o Edivaldo mencionou pela minha compreensão que a lei prevê é que a gente tenha um acompanhamento e eles tem que prestar contas encaminhar um fluxo de informação trimestral para acompanhar a efetiva o efetivo cumprimento do plano que foi aprovado mas entendo como Edivaldo que nada impede de que a gente é uma empresa que está numa fase de reabilitação vamos assim chamar então ela certamente merecerá uma as empresas uma atenção especial para se identificar alguma coisa que eventualmente aponta numa direção de agravar a situação acho que isso tem que estar sempre aberto a possibilidade de revisitar essa questão eu queria fazer uma colocação aliás duas uma é realmente sobre a exposição involuntária que o André colocou e o Edivaldo também agora a preocupação de a gente não apontar enfaticamente o excludente de responsabilidade por parte de quem assume porque na verdade não se tem a certeza que vai ficar exposto então como no caso a SEMAT estava extremamente sobrecontratada no início da intervenção ao longo do período da intervenção foi feito uma redistribuição de de contratos vamos dizer assim para as outras empresas que estavam subcontratadas mas mesmo assim ainda está um pouco sobrecontratada eu acredito que essa sobrecontratação vai ser diluída se realmente tiver mais algum algum percalço à frente então seria muito prematuro a gente já nesse nesse momento dar um excludente de responsabilidade daquilo que a gente não tem certeza que poderá acontecer eu acho que como o doutor Romeu colocou eu acho nós vamos continuar ainda com o regime excepcional durante algum tempo até que as empresas estejam com o seu fluxo de caixa equacionado então durante esse período eu acho que cabe a gente fazer os ajustes necessários para que não saiam fora do do rumo que se pretende e só para reforçar o que o Romeu falou sobre as áreas e todos colocaram eu acho que nesse processo ao longo de todo o tempo realmente as áreas se colocaram foco lá na solução então é isso que eu acho que é importante esse é o objetivo da agência a gente ter o foco lá na na solução buscar o que é melhor hoje os consumidores dessas empresas estão numa situação é um pouco ruim mas e eu acho que com a nova gestão que possivelmente virá em breve é vão dar uma tranquilidade tanto para os consumidores como para os seus colaboradores que estão lá né que eu que visitei alguma das empresas nesse período de intervenção é se vocês tivessem oportunidade é você nota a aflição dos colaboradores que estão preocupados com o destino da empresa então isso é ruim quando você está preocupado trabalhando preocupado você não consegue render o seu melhor eu acho que com o fim da intervenção que vai ser e com a nova gestão que está por vir eu acho que isso vai tranquilizar e as empresas só tem a ganhar e principalmente o consumidor brasileiro é isso eu acho que ainda voltando a disposição involuntária está resolvido acho que não se pode colocar se prometer ainda uma coisa que não prometi já agora uma coisa que espera que não pode até não acontecer na frente mas acho que o que eu e o André falamos é se a empresa se esforçar se empenhar e se acontecer mas estou dizendo que isso se avalia lá na frente no âmbito do processo de reajustar e para acho que só para doutor Ricardo sempre o risco se corta quando cita o cuidado do doutor André teve sinto também reconhecida e a procuradoria de fato foi também uma parte importantíssima nessa análise e foi realmente um trabalho brilhante em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu por aprovar o plano de recuperação e correção das falhas e transgressões que sejaram a intervenção das empresas já mencionadas instituir regime excepcional de sanções e regulatório conforme resolução autorizativa que estamos aprovando declarar que a intervenção continua até a anuência para transferência do controle e a consequente suspensão da intervenção que terá um ato próprio determinar que a SRD em conjunto com a SRE avalie possíveis aprimoramentos na metodologia de definição do nível regulatório de perdas TEC a ser aplicado no próximo ciclo de revisão tarifária aqui depois não precisamos precisar agora mas depois doutor Matari e a SRE veja qual é o prazo porque encomenda sem prazo fica incompleta a gente coloca a gente coloca o prazo aqui é isso não mas eles vêm depois nos diz próximo próximo item tchau tchau